Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Hoje vamos relembrar mais uma história curiosa dos fabricantes de caminhões. Em 1946, inventaram um modelo com dois motores. A ideia nasceu na Eisenhower, uma indústria dos Estados Unidos que teve um grande sucesso fornecendo peças para tanques. Com o fim da Segunda Guerra, a empresa decidiu criar um estradeiro. Lançou um bimotor com cinco eixos capaz de transportar 20 toneladas. Para facilitar a manutenção, aproveitaram várias peças dos caminhões Chevrolet da época, conhecidos aqui no Brasil como os gigantes. O impressionante era a quantidade. Tinha duas unidades, a gasolina de seis cilindros, dois eixos dianteiros com direção e tração dez por quatro. Como o bruto passava dos dez metros, ainda instalaram um terceiro sistema de direção no último diferencial, montado no final do chassi. O caminhão podia funcionar com apenas um motor ligado ou os dois. Cada sistema tinha o seu câmbio e tracionava um eixo. A Eisenhower destacava que o modelo era muito melhor do que os cavalos mecânicos. Mas, ao final, foi fabricado apenas um protótipo. Em mil novecentos e cinquenta e sete, a empresa apresentou a nova geração X2. Também não vendeu. Desde então, se dedica à produção de peças estampadas. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O minuto do caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.